Mais de um milhão de turistas estrangeiros estiveram no Brasil para a Copa do Mundo. 177 mil profissionais de segurança trabalharam no Mundial. E veja também, começa amanhã o pagamento do abono salarial no valor de um salário mínimo. Cerca de 23 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Brasil e Rússia fecham parceria nas áreas de energia, defesa e tecnologia. A ideia é ampliar para 10 bilhões de dólares o comércio entre os dois países. E começa em Fortaleza a sexta reunião do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema deste ano é crescimento sustentável com inclusão social. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Rússia. Durante o encontro, os dois chefes de Estado assinaram acordos nas áreas de comércio e investimentos. A reunião entre Dilma Rousseff e Vladimir Putin aconteceu logo após a chegada oficial do presidente russo ao Palácio do Planalto. Os dois presidentes conversaram por cerca de duas horas e depois assinaram acordos nas áreas de energia, defesa, infraestrutura, ciência e tecnologia. O outro acordo firmado foi na área de comércio. Brasil e Rússia querem quase duplicar o fluxo de importações e exportações, além de investimentos, entre os dois países. A meta é chegar a um total de transações em 10 bilhões de dólares. O valor registrado no ano passado ficou em pouco mais de 5 bilhões e meio de dólares. A ideia é que, além de aumentar, os dois países também diversifiquem as trocas comerciais, que hoje em dia se baseiam em produtos primários. O Brasil exporta para a Rússia principalmente carnes e açúcar e importa fertilizantes e insumos. O presidente Vladimir Putin citou o Brasil como o maior parceiro da Rússia na América Latina e disse que os acordos firmados vão aumentar o dinamismo entre as duas economias. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da parceria entre Brasil e Rússia. Nossa parceria não se resume a trocas comerciais. Ressaltamos a importância da cooperação em defesa e em usos pacíficos de energia nuclear. Por esta razão, instruímos nossos negociadores a dar continuidade às negociações para aquisição, pelo Brasil, de unidades do sistema russo de defesa antiaérea. Isso porque buscamos com a Rússia uma relação de longo prazo e de benefícios mútuos, seja pela formação de recursos humanos, seja pelo estabelecimento de parcerias industriais e de associação na área de tecnologia. E neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff participou no Rio de Janeiro da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Chefes de Estado viajaram ao Brasil para acompanhar a partida final da Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff também viajou para o Rio de Janeiro no domingo. Estiveram presentes ao encontro os presidentes da Rússia, da Alemanha, da África do Sul e da Namíbia, além dos primeiros ministros da Alemanha, de Trinindá e Tobago, da Hungria e de Antígua Barbuda. Depois da reunião, a presidenta Dilma seguiu para o estádio Maracanã, onde acompanhou a vitória alemã na partida decisiva do Mundial. A presidenta esteve na cerimônia de premiação da Copa do Mundo e, como representante do país anfitrião, entregou a taça ao capitão da seleção alemã, Philipp Lahm. Nos últimos 30 dias, o mundo esteve conectado ao Brasil, assistindo jogos que foram emocionantes, com muitos gols, celebrando quase duas centenas desses gols. Muita emoção foi vivida nos estádios e em todas as 12 cidades-sede, fazendo deste campeonato um momento especial na vida de milhões e milhões de pessoas, e fazendo desta Copa das Copas. Estou certa que todos os que vieram ao Brasil, as seleções, os turistas, as delegações, levarão de volta a experiência de ter conhecido um belo país, um povo carinhoso e receptivo. Nós, brasileiros, vamos guardar a emoção, a satisfação de ter realizado um evento muito bem sucedido, uma Copa que só não foi perfeita porque o hexacampeonato não veio. É, e mais de 10 mil jornalistas contaram com o apoio do Centro Aberto de Mídia, instalado nas 12 cidades-sede dos Jogos da Copa do Mundo, para enviar informações para os seus países sobre o Mundial. Mesas de trabalho, internet gratuita, cabines de rádio e a possibilidade de transmitir reportagens via satélite. Essa é a estrutura oferecida pelo Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, mais conhecido como CAM. Localizado no forte de Copacabana, o espaço atraiu jornalistas credenciados e não credenciados pela FIFA, vindos de 83 países além do Brasil. No total, foram 4.200 profissionais de imprensa brasileiros e estrangeiros que utilizaram essas instalações. O CAM funcionou das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, inclusive nos fins de semana. Pelo auditório, passaram 11 ministros que deram aos repórteres informações sobre programas do governo federal e operações com foco no torneio. A partir da agenda do CAM do Rio, foram geradas mais de 3 mil reportagens, sendo 2 mil internacionais e mil nacionais. E não foi só o Rio de Janeiro que ganhou um CAM. Cada cidade-sede montou um espaço como esse para oferecer infraestrutura aos profissionais de imprensa. No total, os 12 Centro Aberto de Mídia receberam mais de 10.600 jornalistas brasileiros e estrangeiros. No Rio, os jornalistas comentaram sobre a estrutura do CAM. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que foi excelente. Se virem para Copacabana para fazer entrevistas e qualquer coisa, eu trabalho em uma notícia, para ir para o Rio de Janeiro, ou até o Maracaná, é muito longe. Então, eu posso fazer todas as entrevistas ao Rio, ao Rio, ao Rio, e depois virem aqui. E agora, agora, eu vou enviar para Singapura. Eu trabalho em Singapura. É estratégico porque está cerca de todo, a uma linda playa, cerca de um hotel onde estão hospedadas muitas figuras do deporte. E aqui, com uma grande quantidade de computadores e, sobre todo, também a atenção da gente, a sido muito boa. Qualquer necessidade, estão atentos. Para esse ano, o han implementado e o han melhorado. Começa amanhã o pagamento do abono salarial no valor de um salário mínimo do exercício 2014-2015. A previsão é que mais de 20 milhões de trabalhadores tenham direito ao benefício. A repórter Carolina Becker está lá no Ministério do Trabalho e, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. É, Renato. O CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, antecipou esse pagamento que antes começava em agosto. Outra mudança é que os trabalhadores que têm o benefício na conta corrente, esse ano o pagamento vai ser de acordo com o mês de aniversário, a partir dessa terça-feira. Quem vai nos explicar mais sobre o pagamento é Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, diretor. Quem tem direito a receber esse pagamento? Boa noite. Tem direito a receber o abono salarial. Todo trabalhador, este abono, que é o calendário 2014-2015, que tenha trabalhado no ano de 2013, pelo menos 30 dias, com carteira de trabalho assinada, tenha recebido, em média, até dois salários mínimos e tenha cinco anos de cadastramento no PIS ou no PASEP, que é quando ele obtém seu primeiro emprego. Como fazer para sacar esse benefício? Que documento levar? Os documentos são documentos simples de identificação. Os trabalhadores do PIS, que recebem na Caixa Econômica Federal, podem receber nos agentes lotéricos, correspondentes bancários, com seu cartão do cidadão. Se não, basta o documento normal de identificação, como identidade, carteira de trabalho, qualquer coisa que ele pode receber na boca do Caixa. E o número da inscrição? E o número da inscrição de preferência. Como que funciona o calendário de pagamento? Até quando que o benefício pode ser sacado? Amanhã, no dia 15 de julho, podem receber na boca do Caixa ou nos agentes lotéricos, os beneficiários do PIS na Caixa e vai receber em conta corrente os nascidos em julho, agosto e setembro. Já no caso do Banco do Brasil, é por final de inscrição. Final de inscrição número 1 e 2, podem receber amanhã na boca do Caixa e os demais, final 1 e 2, recebem também crédito em conta. Antes, esse pagamento começava em agosto. Por que ele foi antecipado? Ele foi antecipado de forma a tornar a distribuição mais econômica. Antes, os trabalhadores que recebiam em conta, recebiam todos no primeiro mês. E os que não tinham conta, recebiam num prazo maior. Então, se resolveu dividir para equilibrar o pagamento, o cronograma, e se antecipou para quem não recebe em conta e diluiu em quatro meses os pagamentos em conta corrente. Obrigada, diretor, pela entrevista. Quem quiser mais informações, pode ligar para os telefones que aparecem na tela, o 0800 da Caixa Econômica Federal e o 0800 do Banco do Brasil, e acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite. Os municípios de São Roque do Canaã, Santa Leopoldina e Domingos Martins, todos no estado do Espírito Santo, vão receber 3 milhões e meio de reais para a reconstrução de danos causados por chuvas e inundações. Já a cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, vai receber quase 700 mil reais para recuperar os estragos causados por chuvas de granizo que começaram em maio no estado. Começou hoje em Fortaleza, no Ceará, a sexta cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião marca a abertura de um novo ciclo para a parceria estratégica entre os cinco países e também para a economia mundial. O principal tema do encontro deste ano é crescimento sustentável com inclusão social. E nós vamos direto à Fortaleza falar com o repórter Ricardo Carandina, que traz todos os detalhes para a gente desse encontro. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Hoje foram realizados aqui em Fortaleza dois eventos com a participação de empresários, um fórum e uma rodada de negócios, os dois organizados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Também houve uma reunião com ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais dos países que compõem o BRICS e uma reunião dos ministros responsáveis pelo comércio nestes cinco países. O Brasil, nesta reunião, foi representado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, que falou sobre o que foi discutido neste encontro. Houve uma instrução por parte dos ministros para continuar esse trabalho com as recomendações voltadas para esses dois aspectos. fortalecimento do comércio intra-bloco e diversificação e melhoria da qualidade do comércio dos cinco países em relação ao resto do mundo. Bem, esta é a segunda vez que a cúpula do BRICS é realizada aqui no Brasil. Desta vez, o tema é crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Os líderes dos cinco países discutem formas de estimular a economia com inclusão social e respeito aos recursos naturais. Esta é a sexta reunião de cúpula do BRICS. Em Fortaleza, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão discutir alternativas para o crescimento da economia com inclusão social e respeito ao meio ambiente. O objetivo da escolha desse tema é justamente sublinhar os modelos de desenvolvimento que foram eleitos pelos países dos BRICS. Seja por intermédio de políticas públicas destinadas a aumentar a inclusão social e reduzir as desigualdades nos nossos países, seja pelo bom desempenho das economias que conseguiu tirar milhões de pessoas da pobreza, os BRICS têm feito uma diferença na melhoria das condições de vida dos seus habitantes. Durante a cúpula, o BRICS também deve formalizar a criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. O banco vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos países que compõem o grupo e em outras economias emergentes. É uma fonte de recursos para financiamento de projetos de investimento. E aí sim, você pode ter recursos para financiar ferrovias, melhoria de portos, ampliação de aeroportos, etc. Infraestrutura. O Banco Mundial financia projetos de infraestrutura desde que foi criado logo depois da Segunda Grande Guerra. O banco, que vai ser criado pelo BRICS, vai ser uma fonte adicional de recursos para países em desenvolvimento. A criação do banco atende a uma necessidade, que é a de suplementar os recursos já à disposição, mas recursos evidentemente finitos, à disposição dos países membros do BRICS, também de outros países em desenvolvimento, para projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura. O fundo, chamado de Arranjo de Contingente de Reservas, vai socorrer os BRICS em caso de dificuldades financeiras. Será um complemento do Fundo Monetário Internacional. Se trata de um fundo de autoajuda limitado aos países dos BRICS para combater possíveis crises de balanço de pagamento. Ou seja, no caso de um país ter dificuldades com as suas relações internacionais, os BRICS se compõem para passar recursos para equilibrar a economia de um dos seus membros. Os dois instrumentos que o BRICS vai lançar nesta cúpula vão permitir aos países do grupo dar uma alternativa a nações em desenvolvimento que hoje, muitas vezes, precisam aceitar regras rígidas do FMI e do Banco Mundial. Influi, evidentemente, numa ordem econômica mais justa, proporcionando recursos não só para os próprios países do BRICS, mas também para outros países em desenvolvimento. Isso é parte, digamos, de uma estratégia não escrita, mas certamente muito segura, que tem os países do BRICS de procurar influir, mas de maneira construtiva, de maneira não só a suplementar as instituições já existentes, mas de oferecer condições de financiamento favoráveis para os países que delas tenham necessidade. Bem, a chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui à Fortaleza está prevista para ainda hoje. Amanhã de manhã, ela recebe aqui no centro de eventos do Ceará os líderes de Rússia, Índia, China e África do Sul. Logo depois, participa com eles de uma reunião. Para o período da tarde, está prevista uma cerimônia de assinatura de atos e, na sequência, a sessão plenária do BRICS, quando os líderes dos cinco países que compõem o grupo devem discursar. A agenda desses cinco governantes continua aí em Brasília na quarta-feira, quando eles se reúnem com governantes de países da América do Sul. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite para você. Mais de um milhão de turistas estrangeiros estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo e 95% deles pretendem voltar. Esse é apenas um dos dados apresentados hoje em coletiva de imprensa sobre o balanço das ações realizadas durante o Mundial aqui no Brasil. Foram mais de um milhão de estrangeiros de 202 países no Brasil durante a Copa do Mundo. Já o número de turistas brasileiros chegou a mais de 3 milhões. No total, foram 378 municípios brasileiros visitados. Dos estrangeiros, mais de 60% visitaram o Brasil pela primeira vez. 95% disseram que têm a intenção de voltar ao nosso país. Nós tivemos, neste período, tanto na amostragem de turistas internacionais, quanto dos turistas nacionais. E mesmo com esse grupo seleto de jornalistas, formadores de opinião, uma avaliação extremamente positiva da experiência turística brasileira, consolidando, portanto, o Brasil como um destino turístico internacional. Durante a Copa, foi empregado um efetivo de 177 mil profissionais para cuidar da segurança pública. O investimento foi de mais de um bilhão de reais. Nesse momento, nós estamos no Centro Nacional de Comando e Controle da Secretaria Especial de Grandes Eventos do Ministro da Justiça. No local em que os senhores e as senhoras estão, neste momento, sentados, alguns dos senhores e das senhoras, funcionaram 17 órgãos e instituições durante 24 horas por dia. Esses Centros de Comando e Controle ficam. Um para cada Estado. Faremos uma reunião agora, no dia 18, sexta-feira, em Salvador, com todo o senhor secretário de Segurança Pública, para dar continuidade a este funcionamento, seja para as Olimpíadas, seja para as estradas federais, que passam a ser monitoradas também por esse centro, seja pelo nosso plano de fronteiras. Dados da Secretaria de Aviação Civil mostram que, de 10 de junho a 13 de julho, foram mais de 16 milhões de passageiros transitando em 21 aeroportos de todo o país. E durante a Copa, foi batido o recorde no número de pessoas nos aeroportos em um só dia, 548 mil. Fizemos 65 novas pontes e, durante esses três anos e meio, se ampliou em 1 milhão e 400 mil metros quadrados o número, o pátio para aeronaves. Então, são números extremamente significativos. Ele traduz o maior investimento em área de infraestrutura aeroportuária que o Brasil já viu. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, com a Copa do Mundo, o Brasil demonstrou ter capacidade de organizar um grande evento. Queríamos estar demonstrando, naquela circunstância, quando a Copa começou, que o Brasil estava capacitado e tinha todas as condições para segurar infraestrutura, segurança, telecomunicações, tratamento adequado aos turistas, tratamento adequado às seleções, tratamento adequado a todos aqueles chefes de Estado que viessem nos visitar. E nós vivemos, nesses dias, uma festa fantástica. É, e durante a Copa do Mundo, museus e monumentos foram muito procurados pelos turistas. E para atender toda essa demanda, funcionaram em horário especial de visitação. Em Brasília, por exemplo, uma das novidades é o Palácio do Jaburu. A moradia oficial do vice-presidente da República abriu as portas pela primeira vez. Varandas, sala de estar, escritório, capelas, jardins. É a casa oficial do vice-presidente da República. O Palácio do Jaburu foi projetado por Oscar Niemeyer. E a ideia do projeto foi uma residência com aspecto bem brasileiro, de casas de fazenda, com foco nas áreas externas e na vida social. Várias árvores do tipo do cerrado, que são mais baixos, dos galhos tortos. E também, durante os anos foram passando, foram sendo plantadas árvores frutíferos de todas as regiões do nosso país. Aberto à visitação pela primeira vez desde a sua construção, em 1973, o Palácio do Jaburu tem várias obras de arte, como vitrais de Mariane Perreti e painéis de Atos Bulcão. A casa tem mais de 4 mil metros quadrados e foi construída às margens da Lagoa do Jaburu. Eu achei bem legal, bem diferente, né? Bem Oscar Niemeyer. Gostei muito do mobiliário, dos dois palácios, dos jardins, da área externa, né? A vista que tem do lago. Árvores típicas do cerrado se misturam às plantas ornamentais de todas as regiões do Brasil, um jardim projetado pelo paisagista Burle Marx. O local acabou virando um viveiro natural de várias aves, que passeiam livremente pela residência oficial. A visita é conjugada com o Palácio do Alvorada, em seguida ao Palácio do Jaburu. Ela dura, em média, 60 minutos. Não necessário agendamento, o visitante pode chegar. Nós temos ajudantes em libras, né? Tradutores em libras. Temos tradutores bilíngues. A visitação ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, que abriu as portas agora pela primeira vez, está permanente e está aberto o ano inteiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto